Vamos mandar o recado mais um pouquinho, tocar, que vocês sabem fazer isso muito bem feito. O que mais tá na capanga pra gente aí? Vamos fazer do Zé Mulato, o Não Falem Mal da Viola. Ah, isso aí, todo mundo aqui tá falando isso, tá todo mundo aqui, né, seguindo o mestre Zé Mulato. Não fala mal não, que você cria problema pro seu lado. Vai lá! Eu sou cheio de defeitos, nem ao menos tive escola. Muitos dizem que eu não presto, escuto, mas não dou bola. Não ligo pra falatório, respeito é mal da cachola. Pode falar mal de mim, mas não falem mal da viola. Estão dando preferência pro povo que faz o dólar. A música estrangeira toca em qualquer radiola. Nossa moda tem apoio, mas é dada como esmola. Pode comer o enlatado, mas não falem mal da viola. Mesmo meio sertanejo, já tem cabo cru que enrola. Por trás de outros escudos, obedecendo a bitola. Vai tudo pro mesmo lado, se um afunda o outro atola. Desfazer do que é nosso é o que mais me descontrola. Vou batendo em ferro frio, mas aviso a curviola. Não falem mal do meu pinho, se falar a gente enrola. Pode ser mal brasileiro, mas não falem mal da viola. Pode ser mal brasileiro, mas não falem mal da viola. Grande Zé Mulato. E grandes Anderson e Rodrigo Nali. Parabéns. Bom demais ter vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. Quando quiser votar, é só falar. Muito obrigado. A gente queria agradecer o empresário, Aldemir Prado. Aldemir Prado pela oportunidade que o empresário oferece esse programa pra gente aqui. Agradecer você, Ronaldo. Agradecer os amigos aqui presentes. Daqui a pouco a gente tá vertando pra lá, né? Isso aí não vai embora não. Vocês vão continuar com a gente tomando um cafezinho aqui. Já rolou a prosa, rolou a viola, farta o café, né? Agora sim. Obrigadão mais uma vez.